Fala gente linda, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar e o vídeo de hoje é uma resenha de um produto que eu acho que a maioria das pessoas que me conhecem já cansaram de ouvir falar bem que é a minha máscara amor da vida Máscara The Argan Da Lola Cosmetics, dessa máscara maravilhosa reconstrutora E é isso gente, eu trouxe uma resenha porque eu achei que no VEDA ela merecia um destaque Porque ela é a máscara que conseguiu recuperar os meus fios Sim, não foi Kerastase, não foi L'Oreal, não foi Shofcoff Não foi Alphaparf, não foi nenhum Red Can, Joico e Cienciense Não foi nenhuma dessas marcas caras que ajudaram a recuperar os meus fios Sim, foi uma máscara nacional Eu achei super válido vir aqui falar pra vocês um pouquinho dessa máscara Que é uma máscara, como eu já disse Ela é uma máscara de óleo de argã e óleo pra caxi Que são óleos que ajudam na reconstrução dos fios Eu acho muito legal a proposta dessa máscara Olha o que vem escrito Finalmente a Lola tem um super tratamento de argã para chamar de seu E pra quem se perguntar, o outro está pra lá de marquete A gente acha fenomenal a criatividade que essa marca tem Fora os produtos que são realmente muito bons Então gente, a proposta dessa máscara, qual é? Qual é a proposta dessa máscara? Ela é uma máscara reconstrutora Ela é uma máscara para cabelos muito danificados Cabelos com muita porosidade Com muitas pontas duplas Que recebeu muita química Que recebeu descoloração Qualquer tipo de química na verdade Então ela é uma máscara especialmente Para esse tipo de cabelo Ela é uma máscara que ela Reconstrói os fios De dentro pra fora Devolve a maciez, o brilho E dá pra vocês perceberem O brilho que está nos meus cabelos Ela devolve a maciez e os brilhos pra cabelo Tira a porosidade E evita as pontas duplas, triplas, quadruplas, quintuplas E quando mais o teu cabelo estiver Então assim, ela é uma máscara sensacional, gente Ó, ela é bem densa Bem densa mesmo Ela, quando você pega Você sente que ela tem muito óleo na composição E realmente, vendo aqui os ingredientes Você vê que ela tem muito óleo Tem óleo de coco Tem óleo de argã Tem óleo de pracaxi Ela tem muito, muito óleo De, assim, muitos óleos essenciais Vegetais na sua composição Então isso é muito bom pros fios Muito bom pro cabelo E a que eu tenho Ela é de 930 gramas Eu paguei em cerca de 70 reais Eu comprei até na Época Cosmetics Que é um site muito bom Sempre tem promoção Então vale a pena Vocês podem até conseguir comprar mais barato ela E ela tem na versão menor Na versão de 230 gramas E ela é uma forma É uma fórmula super rica em óleo de argã e pracaxi Que é a mesma coisa Que finaliza o processo de reconstrução dos fios Repõe aminoácidos O que é muito bom pra quem Quem tem o cabelo Tipo, que nem no meu caso Que tem escolaração Que tem outro tipo de química Isso é muito bom Porque o cabelo perde muito aminoácido Então, essa reposição Reposição de aminoácidos Reposição de queratina Geralmente pra gente que tem o cabelo assim É muito, muito, muito bom E preenche áreas danificadas da cutícula Enquanto restaura e protege os cabelos Benefícios imediatos Percebidos na primeira aplicação De brilho maciez Condicionamento e redução dos frios E realmente, gente Ela promete tudo que ela faz Mas, eu vou mostrar pra vocês Primeiro, antes das minhas considerações finais Como eu aplico ela no cabelo Vamos conferir Música 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 Vocês viram aí? Eu lavo meu cabelo com shampoo neutro Eu vou e pego E passo ela nos fios E eu deixo apenas o tanto que recomendam Eu nunca deixo a mais Que nem aqui Aqui fala pra deixar Ela agir no cabelo de 5 a 10 minutos Eu deixo ela agir no cabelo 10 minutos Se eu deixar a mais Acaba pesando um pouco Porque ela é uma máscara muito potente Uma máscara muito rica Então, quanto mais você deixar nos fios Ela faz o efeito real Fala, gente linda Tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar E o vídeo de hoje É uma resenha de um produto Que eu acho Que a maioria das pessoas Que me conhecem Já cansaram de ouvir falar bem Que é a minha máscara amor da vida Máscara The Argan Da Lola Cosmetics Dessa máscara maravilhosa Reconstrutora E é isso, gente Eu trouxe uma resenha Porque eu achei que no Veda Ela merecia um destaque Porque ela é a máscara Que conseguiu recuperar os meus fios Sim Não foi Kerastase Não foi L'Oreal Não foi Shoff Koff Não foi Alphaparf Não foi nenhum Headcan Joico E Cienciacin Cienciacin Não foi nenhuma dessas marcas caras Que ajudaram a recuperar os meus fios Sim, foi uma máscara nacional Eu achei super válido Vim aqui Falar pra vocês um pouquinho Dessa máscara Que é uma máscara Como eu já disse Ela é uma máscara de Óleo de Argan E óleo pra Caxi Que são óleos que ajudam Na reconstrução dos fios Eu acho muito legal A proposta dessa máscara Olha o que vem escrito Finalmente a Lola tem um super tratamento de Argan Para chamar de seu E pra quem se perguntar O outro Está pra lá de marquete A gente acha fenomenal As Assim A criatividade que essa marca tem Fora os produtos que são realmente muito bons Então gente A proposta dessa máscara Qual é? Qual é a proposta dessa máscara? Ela é uma máscara reconstrutora Ela é uma máscara para cabelos muito danificados Cabelos com muita porosidade Com muitas pontas duplas Que recebeu muita química Que recebeu descoloração Qualquer tipo de química na verdade Então ela é uma máscara especialmente Para esse tipo de cabelo Ela é uma máscara que ela reconstrói os fios De dentro pra fora Devolve a maciez, o brilho E dá pra vocês perceberem O brilho que está Os meus cabelos Ela devolve a maciez E os brilhos pra cabelo Tira a porosidade E evita as pontas duplas Triplas, quadrupas Quintuplas E quando mais O teu cabelo estiver Então assim Ela é uma máscara sensacional Gente Ó Ela é bem densa Bem densa mesmo Ela quando você pega Você sente que ela tem muito óleo Na composição E realmente Vendo aqui os ingredientes Você vê que ela tem muito óleo Tem óleo de coco Tem óleo de argã Tem óleo de pracaxi Ela tem muito, muito óleo De co... Assim, muitos óleos essenciais Vegetais na sua composição Então isso é muito bom pros fios Muito bom pro cabelo E a que eu tenho Ela é de 930 gramas Eu paguei em cerca de 70 reais Eu comprei até na época Cosmetics Que é um site muito bom Sempre tem promoção Então vale a pena Vocês podem até conseguir Comprar mais barato ela E ela tem na versão menor Na versão de 230 gramas E ela é uma forma É uma fórmula super rica Em óleo de argã E pracaxi Que é a mesma coisa Que finaliza o processo De reconstrução dos fios Repõe aminoácidos O que é muito bom Pra quem tem o cabelo Tipo que nem no meu caso Que tem descolaração Que tem outro tipo de química Isso é muito bom Porque o cabelo perde muito aminoácido Então essa reposição Reposição de aminoácido Reposição de queratina Geralmente pra gente Que tem o cabelo assim É muito, muito, muito bom E preenche áreas danificadas Da cutícula Enquanto restaura e protege os cabelos Benefícios imediatos Percebidos na primeira aplicação De brilho maciez Condicionamento e redução dos fios E realmente, gente Ela promete tudo o que ela faz Mas eu vou mostrar pra vocês Primeiro, antes das minhas considerações finais Como eu aplico ela no cabelo Vamos conferir E aí